Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora do caso do jogador de futebol do Real Madrid, o Hakimi, que teve o divórcio dele da ex-mulher, que é a Riba Abuk, que é uma atriz espanhola, e no que teve o divórcio, ela pediu metade dos bens, como é o que estava no contrato de casamento, e descobriu que ele botou todos os bens no nome da mãe, então ele não tem nenhum bem no nome dele. Vamos entender esse assunto do ponto de vista da legislação justpositivista atual e também do ponto de vista da ética libertária. Ela tem razão? Ele tem razão? Qual é o problema aí? Essa notícia foi sugerida por Sr. Serelepe, Ursal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os dois são casados e o patrimônio, o grosso do patrimônio deles foi formado após o casamento. Ele é um jogador muito conhecido do Real Madrid, ganha muito dinheiro e coisa e tal, e então tem um patrimônio considerável, tem várias casas e coisa e tal, só que ele colocou tudo no nome da mãe. E aí o que aconteceu? Em fevereiro agora deste ano, 2023, isso é coisa recente, ele foi acusado por uma outra mulher, uma modelo de 24 anos, ele foi acusado de ter tentado estuprar ela, na verdade foi tentar assédio sexual, né? Parece que ele tocou no seio dela e tentou beijar e ela não queria, e aí ela fez a denúncia de assédio e coisa e tal, e daí, como isso virou um escândalo, como é de se esperar, a mulher dele acabou abandonando ele, né? Iba Abuk, eles eram casados desde 2019, tem dois filhos, e ela então abandonou ele agora no início do ano, antes mesmo dessa história vir à tona, agora que veio à tona a história da denúncia de estupro contra ele e coisa e tal. E, bem, enfim, tem várias coisas que dá pra avaliar aqui, mas o que eu quero avaliar, de fato, é a questão do patrimônio. E muita gente tá falando assim, e eu já vi muito cara falando assim, ah, não, mas o rapaz, ele que trabalhou, ele que ganhou o dinheiro, então ele tem o direito ao patrimônio todo e coisa e tal, que negócio é esse de dividir com a mulher, isso seria um absurdo e coisa e tal. Eu já falei pra vocês porque eu acho que isso não é uma linha de raciocínio razoável, porque o fato é que um casamento, principalmente no caso deles, que tem filhos, né, a mulher, por mais que a mulher trabalhe, por mais que a mulher mantenha a vida dela, ela vai se sacrificar mais por conta dos filhos, não tem como evitar, é biológico a coisa, a mulher acaba tendo um compromisso muito maior com o casamento em si do que o homem. Então é muito injusto, seria muito injusto o homem também falar, não, eu que trabalhei, eu que ganhei o dinheiro, agora não vou te dar nada, não. Então eu acho isso um erro danado, eu acho que é justo que haja uma divisão. Agora, a proporção dessa divisão é que realmente aí você pode considerar, né, poderia depender de um monte de coisa, por exemplo, quem é que quis terminar o casamento? Eu acho que isso é uma coisa que deveria se considerar, né, afinal, dependendo, o casamento em tese é uma instituição que foi feita pra durar até o final da vida, se alguém desiste do casamento, essa pessoa deveria ter algum tipo de penalização nisso aí, é uma coisa que poderia ser razoável. Enfim, mas não é assim no ordenamento jurídico nosso atual. No ordenamento jurídico atual, o que você tem é justamente que ele teve a separação, divide-se os bens 50-50, né? Bom, ah, mas ele botou os bens todos no nome da mãe, né? Isso também na justiça não é um problema tão grande quanto pode parecer, tá? Ainda mais num caso como o dele, que é um caso notório e coisa e tal, porque ele é um cara que todo mundo sabe que tem muito dinheiro, todo mundo sabe que a casa é dele, mesmo que ele tenha colocado o nome da mãe, não é tão difícil assim você conseguir na justiça a mudança da titularidade da casa, tá? Esse negócio de tentar ocultar patrimônio, é lógico, o que o pessoal faz quando eles ocultam patrimônio? Eles ocultam um monte de coisa, de forma que mesmo que ela consiga encontrar algumas coisas e aí trazer pro nome dela ou pro nome dele e fazer a divisão e coisa e tal, outras coisas vão continuar ocultas e coisa e tal. Então, assim, nesse sentido funciona, tá? O patrimônio funciona nesse sentido, você esconde tudo, que mesmo que na hora do divórcio a sua ex-mulher ou seu ex-marido pode encontrar algumas coisas, mas não vai encontrar tudo. E se não encontrar, fica difícil de dividir, né? O que foi encontrado... Ah, tá no nome da mãe, vai dividir do mesmo jeito, vai falar, não, isso claramente foi ocultação de patrimônio, ele botou no nome da mãe pra ocultar o patrimônio, né? Então, eu confesso que eu não sei como é que é a legislação lá na Europa, mas muito provavelmente é igual aqui no Brasil, então, da mesma forma, você consegue essa divisão desse jeito, né? Esse tipo de coisa é um expediente que é muito usado por muita gente, mas que, no final das contas, não consegue resolver muito, não. Como eu falei, o patrimônio principal deles, a casa principal, ou o que for assim, ela vai conseguir reverter e vai conseguir pegar metade desse dinheiro no final das contas. Vai dar mais trabalho, mas consegue. O que o pessoal consegue fazer é isso. Espalha um monte de coisinha, aí vai ter uma coisa ou outra que o pessoal não vai descobrir, e aí não tem como fazer isso, né? Não acho que isso seja justo, tá, gente? Não tô recomendando ninguém fazer isso, não. Tô dizendo que as pessoas fazem, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que é justo dividir o patrimônio, sim, nessa situação. É evidentemente que um casamento exige mais dedicação da mulher do que no homem, principalmente quando tem filhos, como é o caso deles, então não tem o que dizer na hora da separação, né? Sem contar que é uma quebra de confiança clara aí, né? Ou seja, se ele tava ocultando o patrimônio dela, ele já tava num casamento não confiando na própria esposa, o que é um absurdo no final das contas, vamos combinar aqui, né? Ela é atriz também, eu não sei se ela era uma atriz que tinha algum sucesso, eu confesso que não sei, porque também ela pode ter o patrimônio dela também, né? Pode ser que ela também seja uma atriz que tenha sucesso. Certamente é uma mulher muito bonita. Além disso, evidentemente, como eles têm dois filhos, né? Obviamente vai haver aí algum acordo de pensão para as crianças, então não fiquem preocupados, ela não vai gerar, não vai ficar no zero a zero, não vai ter isso, de forma muito justa ela vai ter a compensação. Agora, é aquilo que eu falo, o importante dessa história é justamente você ter o contrato. O casamento na ética libertária, ele é um contrato, né? Assim, evidentemente é mais do que o contrato, tem todo o aspecto sentimental, todo o aspecto espiritual e coisa e tal, mas na prática, na ética libertária mesmo, ou no direito, ele é um contrato que você faz. Então, o importante é você ter isso em mente. Eu acho que você deve estipular esse contrato, deve definir esse contrato da maneira mais razoável para não ficar ruim para nenhuma das partes, né? Esse negócio de dizer que a mulher casou e ficou com metade dos bens do cara e coisa e tal, como assim bens do cara? O cara estava trabalhando, estava ganhando esse dinheiro no momento que estava casado com a mulher. A mulher também contribuiu, contribuiu com a vida do lar ali, mas contribuiu também. É injusto esse negócio de falar, ah, não, não foi você que foi lá trabalhar, então você não ganhou o dinheiro. Não é assim que funciona, é um time, é um conjunto que está ali. Mas, enfim, pode haver um arranjo. O cara que tem muito dinheiro, que tem uma carreira muito promissora, ele pode fazer um negócio de que, não, se você te separar vai ter um patrimônio para você, mas não vai ser metade, vai ser um valor tal. Depende se a mulher aceitar, preço combinado nunca é caro. Se o acerto for razoável para as duas partes, por que não? Esse tipo de coisa ainda denota má-fé, ou seja, ele vai acabar sendo prejudicado na separação por ficar claro que ele fez de má-fé. Quem bota os bens no nome da mãe certamente está querendo fazer alguma coisa, não está de forma honesta, não está sendo transparente com o seu patrimônio. Então, é isso daí. Acho que ela está certa, ele está errado, e, no final das contas, ele vai acabar tendo que dividir com ela de qualquer jeito. Muito justo isso, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.